Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês o que eu fiz o dia todo ontem e por culpa da série mais hypado dessa semana. Mas antes, se já conhece o padrão de qualidade do nosso trabalho e quiser dar aquele empurrãozinho do bem, soca magia no botão do like, que isso fortalece muito o nosso vídeo, tá? Caso não seja um inscrito ainda do canal, seja muito bem-vindo também. Se inscreva hoje e se torne um membro dessa família incrível. Bom, pessoal, voltei a jogar The Witcher 3 Wild Hunt. E claro que eu contaria pra vocês, até porque muita gente sempre vem me perguntar o porquê de nunca ter trazido jogo no canal e tal. Bom, galera, quando eu joguei The Witcher 3 pela primeira vez, foi lá no seu lançamento, 2015, dois anos antes de pensar em ter um canal. E pra quem já jogou sabe, o game é absurdamente grande e rico em detalhes, né? Existem até missões secundárias, por exemplo, que te fazem gastar aí uma hora, uma hora e meia de gameplay às vezes, né? Só pra você que ainda não jogou ter uma ideia. Fazer uma série desse jogo, pra mim, que só tenho tempo de cuidar do canal aí de noite, quando eu chego do trabalho e na madrugada, seria loucura, né? Eu não conseguiria fazer nenhum outro conteúdo e por isso eu nunca cogitei trazer aqui pra vocês e tal. Lives? Quem sabe? Mas a verdade mesmo é que há muito tempo, né? Eu não pegava mais o jogo pra dar uma olhada e tal. E com tantos lançamentos e a nossa cobertura com Assassin's Creed sempre em alta, a ideia de trazer o bruxão pro canal foi ficando pra trás. Bom, isso até começar a ver aí a nova série da Netflix. Meus amigos, como um jogador casual, né, do game, aí eu estou vibrando com o que a Netflix fez. Eu digo isso pra vocês porque eu não sou, né, um jogador hardcore de The Witcher 3 e tal, o bastante pra falar. Se a série tá seguindo a risca os livros da franquia, pra quem não sabe, né, The Witcher nasceu com um livro, tá, pessoal? Então, por esse motivo, né, eu não posso dizer se realmente foi assim ou foi assado o que aconteceu. E talvez por ter essa liberdade de não saber o que vai acontecer, eu esteja adorando. Recentemente eu até dei umas olhadas rapidinhas, assim, em alguns reviews da série, né, onde o pessoal com mais conhecimento da franquia citou que muita coisa a Netflix acertou, mas também existem detalhes que não foram bem colocados e tal. Bom, pra mim, não faz diferença nenhuma, porque o propósito da série, na minha vida, já cumpriu seu papel de forma majestosa, que foi, claro, me fazer voltar a jogar The Witcher 3. Não foi preciso ver aí mais que dois episódios, né, pra já sentir minhas mãos aí coçarem, pedindo pelo game novamente no meu console. Quando eu terminei de ver o quarto, se eu não me engano, o quarto ou quinto episódio e tal, não teve mais jeito. Eu não me contive mais. Eu fui pra prateleira que eu tenho aqui, tirei a poeira do encarte e abri esse maravilhoso game. Juro! Eu me espantei. Eu me espantei porque eu tinha me esquecido, né, a quantidade de brindes e mimos que a CD Projekt Red, desenvolvedora do jogo, enviou junto com ele, né. Galera, saca só essa imagem. Tudo isso veio dentro do encarte, meu. A mídia do game, a trilha sonora em CD também, dois adesivos, um mapa mostrando as localidades, né, as localizações do jogo e tal, uma proteção do encarte original, um manual completo do jogo e uma carta, velho, uma carta da produtora agradecendo o consumidor por ter comprado o seu game. Onde que você vê isso? Meu, eu não me lembrava, eu não me lembrava disso. Saca só essa carta. Velho, impressionante o carinho com o consumidor e por isso eu já falo. No próximo jogo deles, né, Cyberpunk 2077, compre a mídia física, se possível, porque eu tenho certeza de que vai ser algo semelhante a isso aqui. Eu acho muito difícil, né, eles mudarem o padrão. Ao fundo, vocês estão vendo aí o que vai ser a versão de colecionador do jogo, né, e nada me surpreenderia se a única diferença da versão base pra essa aqui fosse não vir a estátua, né. O que for possível eles colocarem dentro do encarte, igual fizeram com The Witcher 3, olha, eu estou quase que certo que eles vão pôr, meu. Esse é o tipo de empresa que vale a pena ajudar, vale a pena investir, porque já provaram que o cuidado e respeito é essencial pra manter o consumidor. Nisso, eles são, sim, diferenciados. Enfim, eu instalei o jogo, né, e durante o dia inteiro ontem, meu, domingão e tal, como há muito tempo eu não fazia aqui em casa, eu joguei videogame por diversão e não a trabalho, né. Eu não zerei o jogo ainda, tá, pessoal. Por incrível que pareça, desde 2015 eu não zerei o jogo, porque meu tempo na época era ainda mais corrido que hoje e acabei por dar prioridades em outras coisas, né. Mas agora vai, agora vai. Antes mesmo de jogar, eu fui lá na PSN também, comprei a Season Pass, que tá absurdamente barata. Galera, meus amigos que jogaram as duas DLCs me contam, né, que existe ali um conteúdo pra mais de 30 horas de gameplay novo. É praticamente mais dois jogos novos, cara. Tudo isso por menos de 30 conto. É claro que eu iria comprar, claro. Baixei meu save que tava enferrujado na nuvem e fui feliz ontem o dia inteiro, cara. Pude relembrar as mecânicas, matar a saudade da voz icônica e o jeitão cisudo do Geraldão, né. E só tô fazendo esse vídeo pra dizer a cada um de vocês que ainda não terminaram o game, que abandonaram e tal, ou mesmo que ainda não jogaram, sim, vale a pena investir o seu tempo aqui, meu. Se você tá procurando um jogo muito longo, rico em explorações, detalhe, muito longo, mas que não enjoa, cara, tá? Trilha sonora que é literalmente um show à parte. RPG mais profundo do que tudo que você já jogou. E uma história que prende desde as missões principais até as secundárias, que pra mim, particularmente, são do mesmo nível. Este é o jogo pra você. Pessoal, série não vai rolar, tá? Série no canal não vai rolar, eu já falei pra vocês e tal. Mas se vocês tiverem interesse, né, a gente pode começar um save novo jogando em live uma vez por semana, duas vezes por semana The Witcher 3 aqui. Por isso, eu peço que deixem nos comentários se existe ou não o interesse de vocês, tá bom? Lembrando que se fizermos e a galera não aparecer, logicamente a gente não vai continuar, tá? Por isso, se você disser que quer o game aqui em lives, é imprescindível a sua presença curtindo com a gente lá, ok? Pra quem tiver interesse, pessoal, o jogo na PSN está por 57 reais a versão full, completíssima, com todas as DLCs, trajes, temas, enfim. Se você acha que teve muitas horas em Assassin's Creed Odyssey e curtiu, vem cá, meu filho. Sinta aqui no mundo de The Witcher e depois você me conta. Eu tenho certeza que você vai adorar. E aproveita, né? Aproveita pra jogar já. Porque, velho, daqui a alguns anos, com certeza The Witcher 4 estará batendo as portas. Como a gente sabe, né? Foi anunciado recentemente aí, ou melhor, foi reafirmado, né? A parceria entre a CD Project Red e o escritor responsável pelos direitos, né? De The Witcher. Então, caras, se prepara que muita coisa boa sobre a franquia a gente vai ter em mãos ainda. E se teu sonho, assim como o meu, era ver o bruxão na nova geração, mano, eu tenho quase que certeza, nós vamos ver sim. Então aproveita agora, tá baratinho o último jogo. Baixa, joga, curte com a gente e vai passando aí o seu feedback, beleza? Eu quero saber se você tá curtindo ou não. Se você já jogou, se você ainda, né, não teve a oportunidade, mas assim que puder vai comprar. Enfim, quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários, beleza? Pessoal, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter. Onde eu sou mais ativo, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.